Bateu uma saudade de você E aí, bebê, fala pra mim como cê tá Tá suave, vamos marcar de se ver Eu não vejo a hora de nóis poder se trombar Na minha mente ainda ficou a imagem dela Sentando com aquela cara de tranqueira Sai dos boy pra se envolver com os favela Em quatro paredes que ela se revela Desce menina, joga essa piscita na minha pica Tá uma delícia Ela é profissional da putaria Desce menina, joga essa piscita na minha pica Tá uma delícia Ela é profissional da putaria Profissional da putaria É o Vitinho, tá no beijo Bateu uma saudade de você E aí, bebê, fala pra mim como cê tá Tá suave, vamos marcar de se ver Eu não vejo a hora de nóis poder se trombar Na minha mente ainda ficou a imagem dela Sentando com aquela cara de tranqueira Sai dos boy pra se envolver com os favela Em quatro paredes que ela se revela Desce menina, joga essa piscita na minha pica Tá uma delícia Ela é profissional da putaria Desce menina, joga essa piscita na minha pica Tá uma delícia Ela é profissional da putaria Profissional da putaria A minha mente ainda ficou a imagem dela Sentando com aquela cara de tranqueira Sai dos boy pra se envolver com os favela Em quatro paredes que ela se revela